É preciso saber viver Boa tarde e sejam bem-vindos para a nossa reserva ambiental. Bom, a questão ambiental do Brasil no mundo tornou-se um tema atualmente debatida em todos os rios. Em vista da crescente degradação ambiental existente atualmente e pelo fato de que o ambiente de equilíbrio reflete a qualidade de vida dos povos. Essa degradação ambiental ainda é gravada pela falta de planejamento ambiental. Tal questão, embora confitante, merece ser tratada com a seriedade que caso merece, pois todos nós somos responsáveis pela preservação do ambiente. Devemos então ficar aqui, se não for cercarmos a biodiversidade em todo o longo prazo, podemos mudar o nosso diálogo ambiental, diálogo ambiental, condomínio e pesados ambientais. Eu colocaria o próprio processo de construção e construção. Deus disse, descargou-nos, como será que vai ser no futuro do águia? Será que ainda vai ver mais como é forte? Como será que vai ser no futuro sem floresta? Será que a vida vai ser mais bonita do que essa? Como será que vai ser no futuro sem floresta? Não tem flores e frutos sem floresta, o futuro sem floresta, é por isso que é importante renovar os sentimentos, de cuidar de nossas matas com o reclorestamento. Mas não tudo está perdido, isso nós sabemos, temos certeza, se cuidarmos com carinho dessa nossa natureza. O que é importante? 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 o planeta sol para a falta de cuidado do ar, da água, da artesia, das pessoas, e a impressão dos nossos clientes fracos. Esse é o único jeito de garantir os planetas quadrados de vida para o mundo todo, e que vai deixar os nossos óculos de frio, dos médicos, dos médicos e dos médicos. E diante do serviço de saúde, encerraremos nossos trabalhos com a cultura de vida, e vamos deixar aqui para vocês esse relacionamento. O que eu posso fazer para preservar o ambiente? Obrigada pela atenção de todos. O que eu posso fazer para preservar o ambiente? O que eu posso fazer para preservar o ambiente? Obrigado. 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 A massa lavoura canadeira, a mineração e a lavoura carteira tem que ser o dois princípios, os sudandeses e os ricos. Os primeiros, geralmente, autodíquicos, foram mais elaboradas, foram sobretudo para a Bahia. Os bons originários de agora o consumir, predominados da zona da Morte da Latina, no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro. A liberdade é própria de ser humano. Durante toda a história da humanidade, só foi possível manter esse trabalho através de muita violência praticada contra os estudados. No Brasil também foi assim. Apesar de trabalharem de 14 a 16 anos diários e de realizarem todas as tribunais necessárias no funcionamento de ordem, os escravos eram castigados por o governador, como dizem. A cada falta corresponde ao tipo de caixas. Por exemplo, as causas que desobedeciam feituras eram castigadas por um chicote de caia, chamado de bacalhão. Se desobedecesse uma segunda vez, era a segunda onda são dores. No dia 13 de janeiro, os escravos eram castigados por o governador, como dizem. E quem assinou a lei, a minha princesa abençada por todos os escravos, e o que descrava muito por isso? Apsigenação, acusamento de ácidos hoje diferente. Esse processo, que se chamaram também de mexicagem ou cadernamente, pode-se dizer caractérios em evolução do homem. Precisa inscrito que nasceu de países de ácidos diferentes, ou seja, apresenta instituições de energias diferentes. Na história do Brasil, a mesquicidade é bastante consciente. Esse fato gerou uma identidade nacional sobre o pior, e um pouco mais claramente de justiça que aparece na rua. Os três aces braços formam a grande população brasileira, que são o negro, o europeu e o vítio. O destino azul no Brasil tem origem a três tipos fundamentais de mestizos, cabos, branco, mais índio, branco, negro, mais branco, e capuzinho, mais negro. A balda é a interpretação da cultura brasileira no Brasil, como o samba, a capoeira e o prodobleco, e a contribuição dos negros para a cultura brasileira. O samba, o samba é o gênero musical bizarro que representa a identidade musical brasileira, de nítido e fluência africana, o samba nasceu nas cidades das bairras, que emigraram para o Rio de Janeiro do Recife do Cerco. O primeiro samba foi gravado pelo telefone na autoria de Dom Minhalo de Jovem de 1937. Inicialmente implora o trabalho do passado tempo, o samba foi olhando o seu próprio espaço, e a constância do seu estilo, verificou que na ausência do dia, quando na segunda-feira seria o espaço, o cidador da primeira escola de samba. Grande parte do MPB foi o samba que gerou, como o samba com samba, o samba emigra, o samba de greque, e inclusive a goçã mão. Agora vocês irão ver a apresentação do samba. O samba, o samba é o samba. O samba é o samba, o samba é o samba, o samba é o samba. O samba é o samba, o samba é o samba, o samba é o samba, o samba é o samba. O samba é o samba, 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 o samba é o samba. mandava castigar os produtos envolvidos, mas, em seus casos, achavam essa atitude injusta e informal, conseguiam informar-se como é das músicas e das canções, em questão de as verdadeiras coisas. Agora vocês vão ver uma demonstração do santo da rua. Meu Deus! Amém. Amém. Boa tarde. um dos aqueles conhecimentos do colégio e do que são. Eu acho que tem um redado, mas tem certeza de que é tudo. O que é a aula 6? As aulas que são a edade intermediária no desenvolvimento do ano. Entre a criança e a mais adulta. Esse período é uma cárbula de diversas emoções corporais, humanais e também humanitais. Não se pode afirmar a educação, início e fim da aula 7. É a parêntia sobre a atenção. A maioria dos indivíduos ocorre por 10 anos e 20 anos de idade, tendo a primeira promoção de saúde. Durante a liberdade, o ministro está sendo servido em um grupo de resíduos do resto de homens. A parte dos primeiros comuns, o que é 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 o que é. O que é 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 o que Obrigado. 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 Porque quando nós estamos vestindo mais assim, nós sentimos feliz com a sua flora com o mundo. Resporte físico. Fazer exercício para o nosso corpo. Pensar físico. E nos proporciona energia. Para requerir a sensação de conforto, equilíbrio e disposição. Agora que tem a nossa jovens meninos fazendo exercício físico. O que vocês estão ouvindo de falar sobre a alimentação salada? A alimentação salada é o argumento ao funcionamento de forma equilibrada. Para que os artigos não tenham um próprio ideal e acidente que não possam se derrubar. O que você pode melhorar no final do dia? A primeira coisa é a qualidade de nós. Qualidade, na quantidade. Porque não há eventos de nós. Não há eventos de nós. Como melhorar isso? Quais cabeças que vocês não visam o seu corpo? Você realmente está acostumado? Como você teve umfeito? Eu vou te começar. A Criana Social. Na Criana Social. Na Criana Social. O público é um grande restaurante de professores. A Criana Social. D esfuerzo. A Criana Social. 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 O que fazer quando a pessoa é evitiva de crime de racismo? A prática de uma discriminação de virtude de cor e atividade poderá ser flagrada na Lei de Número 7.716, no ano de 89, que define os crimes resultantes. Nesse caso, a ação será aberta e bastará que a gente concluir que o crime a autoridade policial ou o crime da justiça, para que eles se dão as providências legais para a gente. Porém, a parte da ação será aberta e a gente poderá ser matado pelo caso de serviço da contada da violência. A discriminação racial se indica qualquer destruição, exclusão, instituição ou preferência baseada na raça ou a semência ou o estético da comunicação. A finalidade é a logística em períodos que falam com a comunidade. Segundo lado, o livro é o deserto. O Brasil possui cerca de 169 mil a 8 mil habitantes, dentro de mais 76,4 mil habitantes seriam os condimentos, o que corresponde a aparentes 5% dos habitantes, que têm sido protestados pelo movimento do estímulo, que fez que essa ideia da espécie da população do estímulo na Amazônia, onde os cabotos formam a auto-identificação dos estímulos da comunidade. A pesquisa é aberta e desde o início do sentimento, que tem que ir para explorar os brasileiros, mas que a comunidade está na nossa região, mas que a gente não observa os movimentos de gastroal e normas raciais no país. Acesse o nosso site www.reis.grif.com